Quarta-feira e diferente das duas últimas semanas, não teremos feriadão a partir de amanhã. Força, minha gente, que essa semana tem incríveis 5 dias úteis. Quem inventou o final de semana de 2 dias e semana de 5? Eu acho que a conta não fecha, né? É como eu protesto por uma semana mais curta que começa a partir de agora mais um Drops PDC com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. Vocês sabiam que o Brasil é o segundo país das Américas com a maior taxa de pessoas com depressão? Só perde para os Estados Unidos. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto do Cérebro estão recrutando para o Instituto Científico pessoas entre 18 e 60 anos que estejam em um quadro depressivo atualmente e que estejam sendo resistentes ao tratamento. A pesquisa busca elaborar o novo medicamento para o tratamento da doença. Quem tem interesse só precisa consultar mais informações no e-mail cetaminaufrn.gmail.com Amanhã acontece mais uma aula magna semestral com o tema Habilidades socioemocionais na formação, trabalho e futuro. O eu, o outro e o que as neurociências têm a nos ensinar. O professor convidado é da Universidade Federal da Bahia, José Neander Silva Abreu. Ele é doutor em neurociências e comportamento. O evento vai ocorrer no auditório da Reitoria nesta quinta às 9 da manhã e nós, da TVU, vamos transmitir no canal 5.1 e também no YouTube da UFRN. Venham assistir e já para dar um gostinho, confiram a chamada. No dia 28 de abril, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizará a aula magna 2022 com o tema As habilidades socioemocionais na formação, trabalho e futuro, ministrada pelo professor de neuropsicologia da Universidade Federal da Bahia, José Neander Silva Abreu. O evento marca o retorno das atividades presenciais depois de dois anos, desde o início da pandemia. E a Progesp está convocando os servidores para o preenchimento do levantamento de necessidades da capacitação para 2023. Esse levantamento é fundamental para o plano de desenvolvimento de pessoas e recebe contribuições até esta sexta-feira. Para fazer isso, basta realizar o passo a passo disponível aqui na tela. Sexta-feira eu saio do estúdio para dar uma notícia maravilhosa que todo mundo está aguardando. Até lá e não me abandonem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho